E fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera Então antes de começar o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda muito o canal Se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo Galera na manhã desta terça-feira dia 5 de junho surgiu a notícia do site 90 minutos que diz o seguinte Meia brasileiro do Sporting entra na mira de clube da Série A Exatamente galera Lembra dele? O meia Bruno Cesar pode pintar como reforço de um grande clube da Série A na janela de transferências do meio do ano Segundo GloboSporting.com o jogador está na mira do Atlético Mineiro De acordo com o portal o Galo já encaminhou uma proposta de empréstimo ao Sporting A oferta teria sido rachaçada mas o clube português aceita continuar negociando Desde que comece a ser considerada a possibilidade de uma transferência em definitivo Então galera está aí mais uma notícia do mercado da bola Que fala a respeito aí do Bruno Cesar que atualmente está no Sporting Ele que já teve passagens aí por Corinthians e Palmeiras E atualmente está no Sporting de Portugal E o Galo entrou aí na briga para levar o meio campo Bruno Cesar Então eu queria saber a opinião de vocês que são a torcedores atleticanos Comentem o que vocês acham aí de uma possível contratação do meia Bruno Cesar Que está no Sporting, beleza? Então galera a notícia foi essa Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sino para vocês ficarem por dentro De tudo que acontece no mundo da bola, beleza? Então até a próxima Valeu, falou e fui!